Então, a gente vai ter que trabalhar um retângulo, tá? Em carreiras de ida e volta, e depois a gente vai costurar, tá bom? Pra que a gente consiga dar esse desenho aqui da peça, esse cruzado, tá? Então, a gente vai começar fazendo aqui a laçadinha inicial. Fez a laçadinha inicial, vai fazer mais duas correntinhas. Aí, a gente vai voltar na segunda correntinha, não no nozinho, tá? Nozinho é só pra prender o fio, né? A gente volta na segunda correntinha e faz um ponto baixo. Aí, a gente vai esticar a laçadinha um pouco. Aí, vai laçar, você vai segurar aqui, ó, o fio. Vai passar por dentro da laçadinha que formou, e aqui dentro você vai fazer um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar aqui uma carreirinha de meio ponto segredo. Então, fez o ponto baixo dentro da argolinha, a gente estica novamente a argolinha. Segura aqui, ó, pra argolinha não diminuir. Segura, passa por dentro da argola que você já tem. Aí, você volta nessa argola que formou e faz um ponto baixo. Estica a laçadinha, segura, laça o fio, passa por dentro da laçada que você já tinha. Aí, você volta aqui dentro e faz um ponto baixo. Olá pra todos que estão chegando por aí, sejam bem-vindos, viu? Mais uma aula aqui na página do Bazar Horizonte. Então, a gente vai seguir assim, ó, fazendo meio ponto segredo. Até ter um metro de comprimento, tá? Então, aqui nesse caso, essa peça a gente não começa com correntinhas, a gente já começa com o ponto. Olá, Mariliana! Seja bem-vinda, querida. Sempre acompanhando aí as nossas aulas, né? Então, olha só, vai formando essas argolinhas. Então, a gente segue assim. Aqui eu vou fazer menor, né, gente? Mas vocês vão fazer aí essas argolinhas até ter um metro de comprimento, tá? Caso vocês estejam utilizando outro fio, é a mesma coisa. Vai fazendo até atingir um metro. Então, olha só, vai ficando assim, ó. Então, vamos supor lá que você já fez um metro aqui de argolinhas. Agora, você vai fazer aqui, nesse ponto baixo que você tem, o último aqui, que você prendeu dentro da argola. Vai fazer mais um ponto baixo nele. Então, fez um ponto baixo em cima do ponto baixo. Aí, vai esticar a laçada. E vai continuar com o mesmo ponto, ó. Aí, a gente prende aqui, ó, nessa argolinha. Agora, de começo aqui, a gente vai ter só um fiozinho pra pegar. E nas demais carreiras, a gente vai ter dois. Aqui, a gente faz um ponto baixo prendendo a argolinha. Então, aqui, eu fiz um ponto baixo em cima do ponto baixo. Fiz a argolinha e prendi dentro da argola. Deixa eu voltar esse aqui, só pra não ter dúvida, tá? Então, chegou o final da carreira. Né? Fez a última argolinha. Prendeu com ponto baixo. Faz um ponto baixo em cima do ponto baixo. Vai esticar a laçada. E vai fazer o ponto aqui, meio segredo. Aí, vai vir aqui, ó, na primeira argolinha, ó. Vem aqui na primeira argolinha e prende. Agora, estica a laçada, faz o meio ponto segredo. E prende na próxima argolinha. Estica a laçada, laça, passa por dentro da argolinha, volta dentro da argola que formou, faz um ponto baixo. E prende dentro da próxima argolinha. Vocês estão entendendo aí como faz o ponto? Qualquer coisa, vão me falando aí nos comentários. Então, vai esticar a laçada. Passa por dentro da laçada que já tem. Aí, volta dentro da laçada que formou, faz um ponto baixo. E vai prender dentro da próxima argolinha. Você tem que cuidar aqui, ó, pra não torcer tudo aqui, tá? Tem que ir deixando certinho. Com essa laçadinha aqui, ó, que fica só uma pra cima e fica duas pra baixo. Então, aqui a gente tem duas argolinhas e fica só uma pra cima. Então, a gente tem que pegar essa aqui. Então, a gente segue fazendo o mesmo pontinho até o final. Sempre prendendo dentro da argolinha seguinte. Olá, Maria Rosângela, Leda, Maria Ângela. Sejam bem-vindas. Então, olha só como vai ficando. Então, quando vai chegando aqui ao final da carreira, ó. Faz a argolinha. Aí, você vai prender dentro dessa argolinha. E a gente tem aqui o ponto baixo. Então, aqui eu prendo dentro dessa argola. Faço um ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo em cima do primeiro ponto baixo que eu tenho. Então, aqui nesse caso, no final da carreira, a gente vai ficar com dois pontos baixos. Então, fez lá a última argolinha, né? Prendeu dentro da argola com ponto baixo e mais um ponto baixo em cima do último ponto. Agora, a gente vira o trabalho. Então, olha só, vai ficando assim. Agora, a gente vai fazer aqui um ponto baixo em cima do ponto baixo do primeiro e vai esticar a laçada. E vai fazer o meio ponto segredo. Agora, a gente vem aqui, ó, nessa argola. Agora, a gente pega duas alcinhas da argola. Agora, vai ficar só uma alcinha pra baixo e duas pra cima. A gente prende agora duas alcinhas. Agora, estica a laçada, faz o meio ponto segredo. E prende na próxima argola. Estica a laçada, faz o meio ponto segredo. E prende na próxima. Então, a gente sempre vai fazendo o pontinho e vai prendendo dentro da próxima argolinha. Às vezes, vocês olhando assim, talvez fique um pouquinho difícil de entender, mas quando você tá fazendo junto... Aí, você começa a entender o ponto e vai embora, tá? Opa! Aqui, sempre pega duas alcinhas. E vamos seguindo. O ponto da nossa peça vai ser sempre esse, tá? Só tem que cuidar no final e começo de carreira pra não fazer errado, tá? Pra não diminuir a quantidade de argolinhas. Em todas as carreiras, a quantidade de argolinhas tem que ser a mesma. Se não, se tiver com mais, ou se aumentou aí, né? Se tiver com menos, você acabou diminuindo durante a carreira. Então, sempre prendendo, ó, dentro da argolinha da carreira anterior. Essa cor tá muito linda, né, gente? Nossa, tô apaixonada. A mistura de cores que super combinou, né? Então, olha aqui. Quando chega no final daí, nessa carreira, a gente tem essa argolinha aqui no final, né? Então, a gente vai fazer aqui a última. Então, a gente faz aqui o último meio ponto segredo. E vai prender aqui dentro, ó. Da argolinha. Então, aqui a gente finalizou a carreira. Agora, a gente vira o trabalho. Ó, ela vai ficando assim, tartinha mesmo, tá, gente? Ó. Aí, é só você esticar aqui, ó, que ela se ajeita. Agora, pra fazer a próxima carreira. Então, a gente vai fazer novamente um ponto baixo em cima do ponto baixo. Vai esticar a laçada. E vai fazer aqui o meio ponto segredo. E dentro da argolinha, faz um ponto baixo. Dentro da próxima. E continua fazendo esse mesmo ponto, tá? Sempre prendendo dentro da próxima argolinha. Faz o meio ponto segredo. Quando eu paro aqui, gente, que aí eu tô puxando o fio do novelo, tá bom? Ele prende um pouquinho. Então, vai ficando assim, ó. Então, aqui já mudou pro verde, né, gente? Olha só, já tá dando um destaque bem bonito aqui. Pra peça, né? Então, aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, que é o mesmo pontinho, tá? Sempre prendendo na argolinha da carreira de baixo. E fazendo o meio ponto segredo, que eu quero adiantar aqui um pouquinho. Pra eu já estar mostrando pra vocês a costura, tá? Se vocês tiverem dúvida quanto a esse ponto, vamos falando aí. Rosa, eu não comecei com correntinhas, tá bom? A gente já começa com o meio ponto segredo aqui na base. A primeira deu 14, a segunda deu 13. É, então, você faltou uma argolinha aí, tá? Você tem que ver o que você errou aí durante a carreira, porque faltou uma argolinha. Em todas as carreiras, tem que ficar com a mesma quantidade. E você tem que contar também essa aqui, ó. Essa que fica no cantinho aqui, ó. Você conta também como uma. Entendeu? Então, você conta essa como uma, vem na outra duas, três, tá bom? Às vezes, seja isso aí que você não contou. Então, vamos lá fazendo esse pontinho. Gente, é tão gostosa de fazer essa peça, e você faz ela tão rápido, e ela cresce também rápido. E não gasta tanto fio, porque deu ponto sem muita laçada, né? Então, acaba que não gastando muito fio pra fazer. Então, chegou no final, ó, tem essa argolinha. Então, você tem que fazer a última argolinha. Pra prender aqui, nessa argolinha do final. Então, aqui no final, a gente não prende no ponto baixo. A gente prende dentro da argola. Aí, vira o trabalho. Agora, aqui dentro, ó. Sempre no começo da carreira, a gente faz um ponto baixo em cima do ponto baixo. Estica a laçada, faz o meio ponto, o segredo. E aqui dentro dessa argolinha, ó. Você já prende aqui com ponto baixo, né? Da primeira argolinha. E daí, na contagem das argolas, essa argolinha do canto, você conta. Isso, ele tem um fiozinho pretinho enrolado nele. Não sei se dá pra vocês verem bem, Janete. Ele vem com fiozinho enrolado. Então, a gente segue com o mesmo ponto, tá? Sempre prendendo daí na próxima argola. Prendeu em uma, fez a argolinha, vai pra próxima. E prende. Ah, Tereza, que bom que achou o erro aí, né? Também quando a gente erra e não acha o erro, né? Mas, que bom que você encontrou aí, tá bom? Qualquer dúvida, vai perguntando. Que bom saber o que tá fazendo aí junto comigo. Gente, pra quem não gosta também, assim, de peça colorida, faz numa cor neutra aí, uma cor só, né? Fica lindo também. Então, aqui, como nessa parte aqui é só repetição, tô fazendo um pouquinho mais rápido, tá? Mas, qualquer coisa, vocês podem ir me falando aí, ó. Então, assim vai ficando, ó, essa misturinha de pontos aqui e a peça fica bem levinha. Aí, chegando no final, ó. Você nunca pode esquecer que no final, aqui, você tem essa argolinha que você tem que prender nela. Então, se você quiser marcar com o marcador, essa argolinha, sempre quando você começa a carreira, você pode marcar com o marcador. Pra você saber que quando você vir, quando você voltar, chegar no final, você tem que fazer um ponto baixo aqui dentro. Mas, primeiro, você tem que fazer a última argolinha, né? Que se você vir pra cá e já fazer o ponto baixo, você estará, é, diminuindo uma argola. Então, faz a última. E prende lá na argolinha com um ponto baixo. Então, sempre que chega aqui no final da carreira, prende dentro da argola. Quando começa a carreira... Então, vamos começar aqui mais uma. A gente faz aqui, ó, tem a argola, e tem um ponto baixo aqui, e o ponto baixo que eu prendi na argola. Então, esse primeiro ponto baixo, eu faço ponto baixo em cima de ponto baixo. Estico a laçada e faço o meu ponto. Aí, eu prendo aqui dentro da próxima argolinha. Então, quem quiser marcar aqui com o marcador ou o fiozinho, ó. Pra saber que quando chegar na volta, quando você voltar aqui dentro da argolinha, você tem que prender com ponto baixo. Tá? Então, vou fazer aqui mais essa carreirinha. E aí, vou mostrar pra vocês como que vai ser feita a costura. Pra gente fazer ali a volta do infinito nessa argola, né? Porque a nossa peça é todinha assim, tá? Vocês vão fazer aqui até atingir uns 28 a 30 centímetros de largura. Aí, vai depender muito do gosto de vocês também, tá? Quanto mais carreiras fizer, mais volumosa vai ficar a peça. Aqui, eu fiz até acabar com o novelo. Aí, vocês veem aí o tamanho que vocês querem de vocês. Aqui, quando vocês esticam a laçada pra fazer a argola, tem que fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Todas as laçadas aqui, a altura que você estica, tá? Lógico, a gente não consegue manter o mesmo tamanho, né? Mas, tentar manter aí pra não ficar uma muito maior, outra muito menor, tá bom? Gente, dá pra fazer uma blusa com esse ponto também, fica lindo. Cachecol, né? Que fiz com uma gola, mas quem quiser pode fazer um cachecol. Também vai ficar bem bacana. E aqui, então, ó, no último, chegando aqui, temos a última argolinha e tem que fazer mais uma, então. Aí, a gente faz mais uma. E prende aqui na última. Então, vai ficar assim, ó. Vocês vão fazer até atingir aí de 28 a 30 cm de altura aqui, de largura na peça, tá? Aqui é o comprimento que eu tô trabalhando. E agora, a gente tá fazendo a largura, ok? Você achou que ele perde o efeito enroladinho, Francis, quando erra? Eu não senti isso aqui na minha peça. Eu errei algumas vezes pra fazer essa peça. Desmanchei. E aí, eu achei que ele continua com o enroladinho. Só se você arrebentar esse fiozinho preto, ó, que ele vem enrolado, aí sim, ele desmancha, tá? Ele desmancha o efeito do enrolado, porque senão, ele continua aqui, ó, enroladinho. Então, gente, eu vou parar por aqui, tá bom? Vocês ainda têm dúvida quanto ao ponto? Que daí, eu já vou explicar como costurar. Aí, já, a gente já finaliza a nossa aula. Isso, Tereza, meio ponto segredo, né? O ponto segredo normal, ele, a gente trabalha com duas laçadas, faz duas argolinhas pra prender. Nesse caso, eu só faço uma e já prendo. Márcia, meio ponto segredo, tá? Então, se entenderam bem aí o final e o começo de carreira. Então, aqui, eu já vou cortar meu fio e vou explicar como que a gente vai fazer o torcido da peça. Janete, não precisa trabalhar múltiplos, tá? Porque aqui, a gente vai trabalhar argolinhas, ó. Já vai começar com meio ponto segredo e é sempre o mesmo ponto. Então, não precisa de ser múltiplos em nenhum ponto, tá? É bem fácil. Tereza, dá pra mandar pra mim ver sim, tá? Pode mandar no Messenger aqui no Facebook. É, Didi Melo, tá? No Facebook. Ou pode mandar também lá no meu Instagram, que é arroba didimelo.liveira, tá? Pra eu poder ver seu trabalho e compartilhar também nos meus stories, tá? Todo mundo que fizer essa peça, pode me marcar que eu compartilho nas minhas redes sociais. Então, olha só. Vamos supor que eu já atingi, então, lá os 28 cm. Eu já trabalhei até acabar meu novelo, que foi o que eu fiz aqui na minha peça, ó. Ela ficou aqui bem larga, ó. Eu fiz mais larga, que daí dá pra gente colocar no ombro também, né? Já aquece um pouco o ombro também. Então, e fica uma gola mais cheia também, caso você não vá puxar ela pro ombro. Então, feito lá até o tamanho desejado, na largura desejada. Vai fazer uma correntinha. Prendeu com ponto baixo na última argola, faz uma correntinha. E vai puxar aqui o fio. Aí, a gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro pra fazer a emenda. Peguei aqui uma mais grandinha. Tereza, você encontra esse fio no Basal Horizonte, tá? Tem várias cores lindas lá, que daí você pode comprar na cor da sua preferência e receber aí no conforto da sua casa. Então, olha só. Daí, a gente vai passar o fiozinho, então, aqui na agulha. E aqui, pra costurar, a gente não vai costurar assim. Só dobrar e costurar assim, tá? Então, olha só. Você vai fazer aqui, ó, um V. Também de costurar seguindo a posição reta aqui. Não, você vai fazer tipo um V. Aí, você vai pegar e vai dobrar pra cá. Entendeu, ó? Tá um V, né? Em vez de você só colocar aqui, você vai virar assim, ó. Vai colocar ao contrário. Aí, ela vai fazer essa dobrinha aqui, ó. Então, tá assim. É só colocar ao contrário aqui pra fazer a costura. Deu pra entender aqui, gente? Como que faz a posição da costura? Então, tá assim o Vzinho. Você pega aí. Em vez de deixar aqui normal pra costurar, você só vai virar ao contrário. Eu não fiz assim a biúde, Márcia. Mas, talvez dê pra fazer sim, tá? Então, aqui a gente vai emendar, então. Daí, uma parte na outra, tá? Então, a peça vai ficar assim, torcida. Então, vamos costurar aqui, ó. Vamos pegar aqui desde o primeiro pontinho. Desse lado. E voltamos lá no primeiro ponto do outro lado. Agora, eu vou pegar aqui essa argolinha. Ergolinha lá do outro lado. Ponto baixo aqui desse lado. Ponto baixo lá do outro lado. Ponto baixo aqui desse lado. Gente, aqui não tem direito e avesso, tá? Aqui, como a gente fez carreiras de ida e volta, então, aqui a costura também é diferente. Ela vai ficar igual dos dois lados, dessa maneira que eu tô explicando, tá bom? Então, peguei ponto baixo desse lado. Peguei ponto baixo desse lado também. Então, aqui a gente tem um ponto baixo em cima do outro, né? Então, pego os dois pontos baixos desse lado e desse outro lado. Aí, vem puxando, tá? Tem que ter um pouquinho de cuidado com esse fio. Pra você não puxar muito forte, tá? Ele é um fio até resistente, mas se você forçar demais, ele arrebenta. Então, já vai fazendo e já vem puxando e vem voltando. Se puxou demais, já vem ajeitando. Aqui, eu vou pegar a argolinha desse lado. A argolinha desse lado. Ponto baixo desse lado. Ponto baixo lá do outro lado. E ponto baixo desse outro lado. A gente fica com dois pontos baixos, né? De cada lado aqui. A gente trabalhou um ponto baixo em cima do outro. Então, a gente pega os dois. Aqui no final, eu vou pegar essa argola. E aqui, eu pego, daí, essa parte do ponto baixo, tá? Que aqui eu não tenho uma argola. Então, aqui eu pego essa parte do ponto baixo. Ajusto aqui a costura. Olha só, nem parece quase aqui, né? A costura. E aqui, eu passei aqui nessa parte mais amarela. Eu vou voltar aqui agora, ó. Prendi dentro da argola. Vou pegar aqui esse ponto baixo, ó. Só pra eu finalizar aqui minha carreira. Pra ficar melhor nivelado aqui. Aí, eu volto aqui nesse lado de novo. E aqui, é só arrematar o fio lá pra dentro. E você pode ir levando o fiozinho, fazer o nozinho, tá? Esse fio, não tem como você abrir em duas partes. Até tem, mas ele tem esse fiozinho enroladinho nele. Que atrapalha um pouquinho, caso você queira abrir o fio e dar o nozinho. Aí, você vai fazendo, vai escondendo a pontinha só aqui pra dentro. E faz a mesma coisa aqui com a outra pontinha. Então, gente, ó. Ele fica assim, cruzadinho, daí na frente. Deixa eu pegar essa pontinha aqui. Então, aqui tá a costura, ó. Depois, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar, acho que na minha peça grande ali, né? Então, esse cruzado na frente que dá um símbolo aqui do infinito. Ficou muito pequenininho aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, daí ele fica assim, ó. Cruzado. Tá? Quando você vira lá pra costurar. Aí, ele faz esse cruzamento aqui na frente, que fica bem bonito. Muito obrigada, Márcia. A Lore diz que faz várias golas diferentes dessa. Isso aí, né? É bom, legal a gente ter um bom mostruário aí de várias peças diferentes, né? E assim, a gente consegue mais clientes também, né? Pra quem faz pra vender. Então, gente. Se tem alguma dúvida ainda quanto à nossa peça de hoje, vamos ir falando aí, tá? A gente chegando aqui no finalzinho da nossa aula. Então, eu gastei aqui um novelo do fio Tango. Essa cor linda aqui, que vocês encontram no Bazar Horizonte, tá? No www.bazarhorizonte.com.br. A Tereza disse que acha que deu certo. Que bom, Tereza. Então, gente. Quero agradecer a participação de vocês aí em mais uma aula aqui no Bazar Horizonte, tá? Muito obrigada pela interação de vocês aqui, pelos comentários, pelas curtidas, tá bom? Pelos compartilhamentos. Obrigado, Bazar Horizonte, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Círculo, também, pela confiança no meu trabalho. Lembrando, quem fizeram essa peça, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês. Pra que eu possa ver o trabalho de vocês, né? Comentar também e compartilhar nas minhas histórias nas minhas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é arroba didimelo.liveira. E tenho também o meu canal no YouTube, que é a Didimelo, tá? Eu não fiz nenhum acabamento, tá? Aqui ao redor, ó. É o próprio pontinho mesmo que ficou aqui de acabamento. Ela, quem quiser, gente, fazer mais grande aqui, ó, pode começar com mais argolinhas, tá? Tira a medida aí na altura do ombro, assim, de um ombro ao outro, tá? Tira a medida, daí você faz essa medida em argolinha, tirando aí uns 10 cm, né? Porque como a nossa peça serve, se você já faz do tamanho que deu aí, de um ombro ao outro, ela tá caindo, né? Caso você vá usar no ombro, assim, cair de ainda no ombro. Então, tira um pouquinho do centímetro aí, né? Pra que ela fique bem ajustadinha. Regina, quer que eu visto ela pra vocês verem? Vou colocar, então, aqui, de novo. Eu já tinha vestido ela no início da aula, mas eu vou colocar de novo, só pra vocês terem uma noção, então, pra quem chegou depois. Então, licença, só um pouquinho que eu vou virar a câmera. Voltei aqui descabelada. Pera aí, gente. Então, vamos lá. Eu gosto de deixar a parte da costura aqui atrás, ó. Parte reta. E aqui, então, vocês podem tanto usar ela aqui na frente, ó. Aqui cruzadinha, ó, ela fica cruzadinha aqui na frente. Daí, não sei se tá dando pra vocês verem. Não consegui mais pra trás. Assim, aí, vocês podem jogar aqui, ó. O que eu falei da medida do ombro. Aí, vocês puxam um pouquinho aqui atrás, né? Aí, vocês ajeitam ela do jeitinho que vocês gostarem mais, ó. Ó, o que eu falei do ombro, vocês vão tirar a medida aqui, ó. Da volta toda, passando por aqui, tá? Tipo, dá a volta toda com a fita métrica. Aí, vocês tiram uns 10 centímetros na hora de fazer as argolinhas ali iniciais, tá? Porque vai depender muito do tamanho de cada pessoa também. Tipo, pro meu tamanho aqui, deu um metro. Eu trabalhei mais ou menos 90 centímetros de argolinha, tá bom? Então, olha só que linda que fica. Vocês podem tanto usar assim, usar mais assim, não tão caída no ombro. Ou da forma tradicional aqui, tá bom, gente? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. E até a nossa próxima aula, então. Uma ótima tarde pra todos e até mais. Tchau, tchau! 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 Tchau!